Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira 13 mandados de busca e apreensão em operação que teve entre os alvos o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República no âmbito das investigações sobre supostos ataques a instituições. A ação da PF ocorreu em seis estados, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná e no Distrito Federal. Segundo a PF, o objetivo é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Um dos locais de busca da PF na manhã de hoje foi o gabinete do deputado Ottoni de Paula em Brasília, no Distrito Federal. Moraes também determinou que os alvos da operação deflagrada nesta sexta-feira não se aproximem da Praça dos Três Poderes em Brasília. A decisão só não vale para o deputado federal Ottoni de Paula, que poderá continuar frequentando o Congresso. Por fim, o ministro bloqueou uma chave PIX que vinha sendo utilizada para viabilizar as manifestações de 7 de setembro. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Documentos da PGR apontam o movimento social Coalizão Pró-Civilização como recebedor de doações de apoiadores do ato. Com esse destaque a gente abre então o nosso programa de hoje e vamos direto à Brasília. José Maria Trindade, boa noite Zé. Pois é, não foi uma operação tão grande não, mas muito profunda e importante pelas pessoas envolvidas, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, hoje pela manhã nós tivemos a informação de que a Polícia Federal e o Ministério Público tinham informações de uma grande manifestação que acontecerá no dia 7 de setembro. Até aí não é novidade nenhuma e nem precisa investigar muito, não. É só ouvir aqui a Jovem Pan, exatamente nos pingos nos is, e nós já estamos falando dessa manifestação do dia 7 de setembro. Não haverá desfile militar. Nesta época do ano, a esplanada dos ministérios já estava com os palanques armados, né? Mas a exemplo do ano passado, nesse ano também, o presidente Jair Bolsonaro determinou ao comando do exército, Marinha e Aeronáutica, ao ministro da Defesa, Braga Neto, que não fizesse o desfile militar. Em decorrência da pandemia, o momento político e tal. Mas acontece que o presidente Jair Bolsonaro vai participar aqui em Brasília e em São Paulo de uma manifestação pela fé, uma manifestação em favor do Brasil e principalmente, e aí já se desliga do apoio ao presidente Jair Bolsonaro e faz cada um o seu protesto, geralmente se protesta contra, neste momento, ao Supremo Tribunal Federal. E foi aí que a investigação pegou. Chegaram a uma conclusão de que existiam pessoas que viriam para Brasília com o objetivo de ocupar a Praça dos Três Poderes e principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Essas são as informações de bastidores. E aí houve uma reação, inclusive, do Ministério Público. Desta vez, não foi uma iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela é boa, ela é corajosa, mas, nesse caso aí, ela deve ter informações importantes para tomar essa decisão. Ela peticionou ao Supremo e o ministro Alexandre de Moraes, portanto, autorizou esta operação. Repito, não foi uma operação grandiosa, grande, mas pelas pessoas envolvidas, muito importante. Um deputado federal. As buscas aconteceram, inclusive, no gabinete do deputado. Antigamente, isso era um absurdo. Eu me lembro aqui da primeira vez que se fez uma operação, isso no início da Lava Jato, no Congresso Nacional. Foi uma dificuldade. A Polícia Federal chegou, o comandado nas mãos, e a Polícia Legislativa não queria deixar a Polícia Federal entrar. Houve, inclusive, ali, estranhamento, quase armas com armas, que os dois estavam armados, né? E a Polícia Federal ameaçou prender, por obstrução da justiça, os policiais legislativos, que são o que a gente acha que é segurança da Câmara, mas, na verdade, são policiais federais legislativos, né? E estão na Constituição. Até então, a Câmara era um tipo de ilha, um local isolado, onde não se podia fazer nada sem autorização do presidente. Mas aí, houve um procedimento com a participação dos presidentes da Câmara, Senado e do Supremo, e regulamentou-se esta possibilidade de operação no Congresso. Foi a porta aberta. Agora, não. Tranquilamente, os policiais legislativos já sabem o que fazer. A Polícia Federal também já se conhece. Se cumprimenta e aí, tudo bem e tal. E já sabe tudo. Por quê? Houve muitas operações. Foi mensalão, foi lava-jato e outras operações. Então, agora, foi de uma maneira muito tranquila. Mas, olha, não era para ser, não. O deputado é um representante do povo e devia ter decoro parlamentar. Em qualquer outro país, uma situação dessa, ou o juiz seria investigado por abuso de poder, ou o deputado caçado por quebra de decoro parlamentar. Tamanha a dificuldade de convivência entre poderes. O próprio Congresso tem que acertar isso. Pois bem, aí vem o Sérgio Reis. Coitado, aquilo ali ele gravou para os amigos uma fala sem nenhuma pretensão e acabou caindo numa rede, assim como o Eduardo Araújo, cantor da Bolsa Nova, e o Zé Trovão, que é um caminhoneiro. E isso ficou parecendo que era uma grande quadrilha para invadir o Supremo Tribunal Federal. Pode até ser que tenha esse grupo, que tenha um grupo interessado em quebrar coisas, invadir o Supremo. Mas não é a proposta desta manifestação do dia 7, da qual o próprio presidente Jair Bolsonaro vai participar. Tanto desta vez não foi o Alexandre de Moraes, mas ele que assinou e que autorizou esta operação que surpreendeu e muito, viu? E você, Cristina Grêmio, que nos diz dessa operação de hoje. Cris, boa noite. Boa noite, tudo bem? Voltando ao Pingos agora online aqui. Boa noite, Vitor, Zé, Ana Paula, Augusto. Boa noite a você que nos assiste. Eu estava pensando aqui a frase para começar minha linha de raciocínio. Tentaram romper de novo a corda, mas não. A corda já estava rompida e agora eles estão esgarçando a corda. Eu acho que eles estão tentando laçar os brasileiros um por um. Acham que com uma corda toda arrebentada eles vão conseguir fazer 210 milhões de laços e colocar nós todos não sei aonde, porque não vai ter cadeia para todo mundo. Nós somos todos muito perigosos. A gente quer destruir a democracia, essa democracia que está tão sólida, em cima de pilares bem fundamentados. Eu vou ler, está caminhando para os trending topics aqui, tem um tópico no Twitter. Eu fui ver só para ver se estavam falando STF, vergonha nacional. Não é mais STF, vergonha nacional. É STF, rompeu a democracia. É esse, é essa hashtag que está rolando aqui. Eu fui ler o que as pessoas estão comentando, né? Que eu acredito que muitos dos nossos ouvintes, inclusive, já tenham usado essa hashtag aqui para manifestar a sua indignação. O primeiro que eu vi foi do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele fala o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, que me prendeu três vezes em um inquérito arquivado pela PGR, hoje investiga Bolsonaro, Aras e mandou prender Daniel Silveira e Roberto Jefferson. Se tornou um semideus, que Deus o julgue. E aí vai, o próximo diz lá, mude os personagens. Vamos pensar que é assim, presidente Bolsonaro manda a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa de Caetano Veloso pelo crime de organizar manifestação contra o seu governo. Observem o xilique nacional. E aí vai, aqui um outro, ó. Lembrei de um trecho da carta do Clube Militar à Nação. Bastou que elegessem um presidente que acreditasse em Deus para que as sombras das trevas se levantassem contra ele. O brasileiro é especial e no dia 7 de setembro tomaremos as ruas na paz. Eu estava pensando aqui enquanto te ouvia, Vitor, essa coisa de bloqueia PIX, não pode... Eles querem... É igual o que o TSE fez com os produtores de conteúdo, conservadores também, porque é sempre contra vozes conservadoras, de asfixiar a monetização. Querem deixar as pessoas sem dinheiro para que sem dinheiro elas sejam obrigadas a ir cuidar da vida, fazer outras coisas e não façam mais produção de conteúdo, porque isso incomoda muito os deuses supremos. O que eles estão tentando fazer quando eles tiram a possibilidade de vaquinha online, de as pessoas doarem para uma conta, para um PIX? O que eles estão querendo fazer? Que a gente não consiga se organizar, eu digo a gente, os brasileiros de bem, porque a gente quer ir para a rua manifestar nossa indignação com tudo isso que está acontecendo e precisa de uma certa organização, precisa de um pouco de dinheiro para contratar um caminhão de som, para conseguir até passar recados importantes, às vezes a polícia militar está se aproximando, alguém passou mal, abre um espaço para uma ambulância, até para isso é preciso som para se comunicar com as pessoas, mas os ministros não querem. As pessoas vão para a rua, ministros, com ou sem dinheiro, com ou sem PIX. O brasileiro está organizado desde que dia, sabe? Desde o dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, a gente viu uma massa, a gente viu centenas de milhares de brasileiros pacificamente se manifestando na rua e pedindo uma única coisa, era uma pauta única, voto impresso auditável. O brasileiro quer confiar em seu sistema eleitoral, quer acreditar que a gente vive numa democracia e consegue depositar um voto na urna eletrônica e esse voto seja contabilizado para aquele candidato que o eleitor escolheu. Só isso. Isso é democracia, vontade popular, liberdade de expressão e eleições confiáveis. Como o povo brasileiro não foi ouvido pelos nossos nobres parlamentares, ignoraram a população na rua, ignoraram as pesquisas que mostravam já que mais da metade da população gostaria de ter uma nova camada de segurança ali na auditagem das urnas, uma comprovação impressa de que aquele tinha sido o voto efetivamente depositado na urna, como foram ignorados já de imediato, no próprio dia 1º de agosto, começaram a espontaneamente organizar essa manifestação para o dia 7 de setembro. E ainda faltam algumas semanas. Eu sei que tem gente muito ansiosa que gostaria que fosse amanhã. Falta algumas semanas. Dá tempo suficiente para se organizar, mesmo que tenha contas interditadas na internet, mesmo que tenha desmonetização em canais de influenciadores, mesmo que tenha PIX vetado, ninguém vai segurar a vontade popular. A sorte dos ministros do STF que estão com essa tirania para cima da população é que a população é pacífica. O brasileiro é pacífico, não é da guerra. E eles estão realmente com a corda rompida. Vai ser muito difícil segurar agora a manifestação popular. E aí só lembrando esse tweet que eu li aqui, que fazia uma analogia entre Sérgio Reis e Caetano Veloso, a gente precisa efetivamente pensar qual é o perigo que Sérgio Reis oferece à sociedade. Se ele se extrapolou no que ele disse na hora que ele convocou, no áudio, no vídeo, sei lá exatamente qual é a alegação que estão fazendo contra ele, se ele exagerou no que ele disse, processem por calúnia, por injúlia, por difamação, por ameaça. Esses são crimes descritos no Código Penal. São crimes de menor potencial ofensivo. Não vão levar ninguém para a cadeia. Os senhores não vão conseguir prender ninguém porque se sentiram caluniados, nem que consigam provar que efetivamente foram caluniados. Mas vão conseguir estabelecer uma punição. Sim, porque a Constituição, as nossas leis preveem isso. Mas tem que ser dentro da Constituição. Não é possível sair prendendo pessoas e calando pessoas só porque não gostam do que essas pessoas dizem. Então vamos seguir a Constituição porque é isso que todo brasileiro de bem quer e é que todo brasileiro de bem faz. A gente espera que os nossos ministros do STF se enquadrem entre os brasileiros de bem. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Cris, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Vitor, é tão difícil falar disso tudo porque infelizmente nós temos apenas duas horas. Antigamente a gente poderia falar, nossa, são duas boas e longas horas de programa e hoje a gente fala só temos duas horas porque são tantas coisas para serem faladas, tantas inconstitucionalidades para a gente apontar, tantos absurdos para a gente mostrar a ótica que o brasileiro está vendo, o Supremo Tribunal Federal, esses iluministros, a nossa Constituição sendo vilipendiada diariamente, que dez minutos antes do pessoal da nossa equipe aqui fazer a conexão comigo aqui em Los Angeles, eu estava escrevendo algumas coisas que eu queria falar e em dez minutos eu escrevi quatro folhas, tamanha a indignação que o brasileiro hoje está vivendo, tamanha a indignação do que nós estamos vendo nessas inconstitucionalidades. Como a Cris muito bem falou, se o Sérgio Reis ele foi forte demais ali num vídeo que aliás, num áudio que aliás era um áudio particular, se o Daniel Silveira ele sobrecarregou um pouco ali nas tintas, naquele vídeo sobre o Supremo Tribunal Federal, se o Roberto Jefferson também carregou na fala, tudo isso cabe dentro de leis mais amenas aí no Brasil, principalmente no caso do deputado Daniel Silveira, que tem a Câmara para se reportar e tomar conta dos caminhos constitucionais em relação às suas ações, mas não, tudo isso foi, está sendo, foi, está sendo absolutamente ignorado todos os dias. Quando eu comecei a escrever as minhas colunas semanais, às vezes até quinzenais, Vitor, isso mais ou menos em 2017, a gente escrevia, talvez o Augusto, não sei se ele sente a mesma coisa, mas a gente escrevia de uma semana para outra, às vezes a gente tinha que entregar numa quarta-feira, no domingo a coluna já estava pronta. Hoje, se a gente entregar a coluna na terça-feira, na quarta-feira, a coluna já está velha, já está obsoleta, alguma coisa absurda já aconteceu. E eu quero chamar a atenção exatamente para a edição espetacular da revista Oeste, que saiu hoje, para a coluna do nosso querido mestre Guzo, que tem que escrever um artigo perfeito sobre o Supremo Talibã Federal. Esse é o título do artigo do mestre Guzo e ele fala exatamente de todas as inconstitucionalidades que nós vivemos e comentamos aqui nos pingos até hoje. Ele fala de Roberto Jefferson, ele fala da censura às redes conservadoras, aos canais, do enforcamento da liberdade de expressão, ele fala da prisão do deputado Daniel Silveira, faz todas essas ressalvas que a gente sempre faz aqui em relação ao conteúdo, mas ele chama atenção para o desrespeito absoluto ao processo legal. E vejam vocês, hoje, o que aconteceu hoje aí com o cantor Sérgio Reis, já não está na coluna do Guzo. Eu gostaria só de ler um pequeno trecho aqui, depois eu volto, a gente vai seguir com esse assunto no programa, eu volto para comentar aqui as minhas quatro folhas que eu escrevi, mas o Guzo escreveu o seguinte, os ministros do STF têm um aplauso ativo e entusiasmado da mídia, das classes intelectuais e de todo o vasto mundo que pode ser escrito como a elite urbana do Brasil. Isso é um ponto muito importante no texto do Guzo, Vitor, porque é exatamente isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo ditos liberais aí que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff, mas hoje a gente vê que não era sobre tirar um partido corrupto do poder, era sobre colocar quem eles queriam e que em 2018 isso não aconteceu. Então, hoje, eles batem palma exatamente para essas inconstitucionalidades, porque é a administração Bolsonaro. E, para finalizar, um parágrafo dessa coluna do mestre Guzo. Hoje, o Marechal de Campo de uma Cruzada Heroica, ele se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, segundo a mídia, as elites e as empreiteiras de obras públicas contra aquilo que ele considera atos antidemocráticos, fake news nas redes sociais e delitos de bolsonarismo em geral. Mas aí é que está a chave do sucesso crescente do STF. Ninguém, a começar pela classe política, está interessado numa Corte Suprema que faça nexo. Tudo o que importa é perguntar o seguinte, como a gente faz para obedecer? 7 de setembro, Vitor, eu acho que nunca foi tão importante desde o nosso 7 de setembro da independência. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, Cristina. Boa noite, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu peguei aqui um trecho da carta ao leitor da revista, da edição da revista Oeste, a que se referiu a Ana. Acrescentei alguma coisa e eu queria ler. Aqui esse texto que é muito simples. O artigo 5º da Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei. Em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal modificou a interpretação do texto constitucional e decidiu que um réu só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tradução. Mesmo um criminoso confesso não tem sua inocência contestada, antes que seja rejeitado pelo STF o último recurso encaminhado pelos defensores do réu. Se a permanência em liberdade prejudicar o andamento das investigações ou do processo, decreta-se a prisão preventiva ou provisória, que deve ser justificada e ter sua duração estabelecida pelo magistrado. Só então é encerrado o devido processo legal a que tem direito todo cidadão brasileiro. Seja qual for o crime cometido, seja quem for seu autor, o caso deve ser denunciado pelo Ministério Público. Antes de expedir a sentença, o juiz, em respeito ao princípio do contraditório, precisa ouvir os argumentos das partes envolvidas na causa. E então estará pronto para condenar ou absolver o réu. O Brasil é uma democracia e é assim que a justiça funciona nos países democráticos. Ninguém pode ser preso por palavras. É crime de pensamento. Crime de pensamento caracteriza a figura do preso político. E só existem presos políticos nas ditaduras, simples assim. Bastaria que o Supremo seguisse as próprias recomendações, as próprias decisões e o texto constitucional para que fosse evitado esse festival de arbitrariedades que incomoda, preocupa e aflige, em certos momentos, todo o país que presta. O país democrático. Os brasileiros que realmente são empenhados num regime democrático que respeite. O que respeite não, que estimule o convívio dos contrários e que respeite os críticos. E que tolere todas as tendências políticas enquanto estiverem falando e não fazendo, cometendo algum crime. Nesse caso aqui, o Supremo acaba de inventar o crime futuro, o crime presumido, baseado em nada. O Sérgio Reis, é pelo recado que ele deu, por aquele áudio em que ele faz críticas duras ao Supremo e promete tomar providências duras, é por isso. Mas isso não aconteceu. Enquanto o crime não ocorre, não existe. Não existe a punição, não pode existir. Então agora eles estão, de novo, desrespeitando a imunidade parlamentar. O deputado não pode ter a sua sala revirada, a sua casa invadida. Está por nenhum mandado de busca e apreensão. Então não é assim que a coisa funciona nas democracias. Não é assim. Então vários deputados bandidos, mas que têm amigos no Supremo, e são incontáveis as ligações entre ministros do Supremo e bandidos, ainda em liberdade, a gente ouviu 300 vezes as conversas telefônicas entre o Aécio Neves e o Gilmar, por exemplo, Gilmar dizendo que ia tomar providências, ia interferir na decisão de um senador do PSDB que estava agindo de maneira desagradável aos olhos do Aécio. Nós vimos 300 vezes o Supremo interferindo nisso ao lado de bandidos. Agora quem não fez nada é punido. O que é que fez o Sérgio Reis? O que ele fez? Por que que ele sofreu essa punição? Isso é punição. Isso expõe as pessoas publicamente. O deputado, o que ele fez exatamente? Eles estão achando que as manifestações do dia 7 devem ser bastante expressivas e numerosas para mostrar o que o povo pensa? Pois eu subscrevo isso e repito aqui. Tomara que todo mundo que está insatisfeito com o Supremo se manifeste no dia 7. Tomara. E aliás, as manifestações desses grupos são sempre pacíficas. O Supremo deveria preocupar-se com as manifestações que incluem os black blocs sistematicamente e os desordeiros do PT e os bandidos do PT. Essas não preocupam. Uma manifestação convocada pelo Boulos, que é uma ameaça ambulante ao princípio constitucional do direito de propriedade, essas não preocupam ninguém. A depredação de bancos que se segue a toda manifestação que eles convocam, isso não preocupa ninguém. O fato de eles requisitarem a Avenida Paulista, que já está cedida a outro grupo, também não preocupa ninguém. É manifestações que pedem, por exemplo, a dissolução da polícia militar. Isso não é inconstitucional. Então, é uma perseguição política movida por um partido político, composto por 11 dirigentes que são os integrantes do Timão da Toga. Agora, vão entrar nesse jogo, é bom que os titulares do Timão saibam, vão entrar nesse jogo, vai entrar nesse jogo, aliás, o povo. Agora é hora do povo se manifestar. Eu repito aqui, podem fazer aqui, podem executar o mandato de busca e apreensão aqui em casa, podem pegar o que quiserem, mas eu aconselho a se dispensarem dessa perda de tempo e usarem essas palavras que eu vou dizer agora. Eu acho que todo brasileiro insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal deve participar pacificamente das manifestações do dia 7 e deixar muito claro que não toleramos nenhum tipo de ditadura, mesmo que disfarçada de regime democrático, conduzido com muito cuidado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não confio no Supremo Tribunal Federal, eu não consigo ter respeito pelos atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal.